No final, começando tudo de zero, ele tem que acertar para conseguir manter essa classificação. E ele acerta o primeiro salto, muito bom, o Tchukahara com várias piruetas na segunda fase do salto, uma chegada praticamente segura, até decidir agora uma possível medalha de ouro. Não, isso não podia acontecer, é uma pena realmente a queda aí no segundo salto do Ângelo, ele foi com tudo, mas realmente não conseguiu ali altura e rotação suficiente, acabou sofrendo a queda, vamos ver de novo. A corrida de aproximação, a entrada de frente, estava tudo bem até aí, ele ainda tentou dar alguns passos para trás, para conseguir evitar a queda, mas não deu e ele acabou então caindo, aí fica difícil, hein? Aí começa...